Fala galera, beleza? Tô aqui de novo pra variar na tela, só que dessa vez não é no celular, tá? Tô aqui na tela do computador Tá até aparecendo o meu certificado aqui, ó Do curso do 302 O celular começou a falar, vamos lá Então o que eu quero mostrar pra vocês? Teve um probleminha no grupo do WhatsApp, um aluno pegou um carro lá que tava montando E na hora que foi instalar o distribuidor, o que que acontecia? O distribuidor não encaixava Não encaixava, não encaixava, não encaixava Aí de repente ele pegou e lançou isso aí lá no grupo E o que que nós fizemos? Nós esclarecemos o porquê Então eu vou mostrar pra vocês porquê que não encaixou Quer ver aqui? Primeira coisa que eu vou mostrar, tem que tomar cuidado com isso aqui, ó Instalação Cadê? Bomba de óleo No módulo que mostra a instalação da bomba de óleo Tá aqui um videozinho tudo A gente mostra que na haste que liga o distribuidor lá na bomba de óleo Você tem uma travinha, tá? E o que que aconteceu lá no carro Que ele tava tentando pôr o distribuidor e não conseguia e no fim ficou mole, ficou maluco lá o distribuidor Os caras não montaram essa travinha aqui Então essa travinha Aqui dá pra mostrar melhor, ó Isso aqui é o Monsio Ford 302, ó Aquela travinha, ó Ela tá aqui Tá vendo? A haste vai ali no sextavado na bomba de óleo Ela que assona a bomba de óleo, certo? E aqui entra o eixo do distribuidor Aí o que acontece? Sem a trava Quando o rapaz tirou o distribuidor ou tentou encaixar e puxou O lápis da bomba, a gente chama de lápis, ele subiu Subiu Por quê? Porque sem a trava Aí não tem como ela ficar parada Essa trava ela pega no bloco Você entendeu? Então tem que tomar cuidado quando for da manutenção em 302 Ou quando for montar o 302 O pessoal às vezes tira essa trava do lápis e não coloca de volta Certo? Então toma cuidado com isso Aí eu vou mostrar aqui no... Na instalação do distribuidor, ó O que eu falei do eixo, ó Aqui nós temos aqui a haste, o lápis da bomba Aqui tá a trava E o eixo do distribuidor que é sextavado Medida de um quarto Ele encaixa no lápis da bomba Então a hora que você puxa o distribuidor Se não tiver essa travinha que segura ela dentro do bloco Sai tudo pra fora Então aí tem duas soluções Você tem que ter uma paciência de Jó Pra depois você conseguir instalar Lá o eixinho que vai até aquela parte lá da bomba Porque você vai estar por fora Olhando por fora do motor E depois instalar com cuidado o distribuidor Só que vai ficar fadado Toda vez que você for tirar o distribuidor do motor Como não tem a travinha O que vai acontecer? O eixo vai sair da bomba lá de novo Tá? Então é importante essa travinha Lá no curso fala até a altura que ela tem que estar no lápis da bomba E aqui eu coloquei aqui lá no curso Tem o vídeo Vou até soltar ele um pouquinho aqui Colocar mais lá na frente Tá vendo? E quando você for instalar o distribuidor Você vai ver que faz de primeira É muito difícil Aí mostra como é que reposiciona o lápis da bomba Ali, tá vendo? Virou o lápis Até a hora que você vem Consegue encaixar o distribuidor Ele entra certinho Então é importante O que eu queria falar pra vocês Tá vendo como ele encaixou? Vou parar aqui pra não trabalhar Como ele encaixou Então quando for montar o motor Não esqueça a trava no lápis da bomba E quando for dar manutenção Tirar o distribuidor Tenta tirar com cuidado Que se tiver sem a trava A chance dele sair É grande Beleza? Então é isso aí Eu só queria mostrar isso aí Porque aconteceu lá no grupo E poxa vida É chato Dá um trabalho danado Valeu galera Vou imprimir meu certificado aqui Que eu não imprimi até hoje Tchau Tchau Tchau